E aí, brincaram bastante de jogo da memória? Sua memória tá boa? Tá? Very cool! Bom, agora que a gente já brincou de jogo da memória, que a gente já viu as esculturas, você já viu aí nas cartas, né, as esculturas, a gente tem duas missões para completar. Let's go! Bom, a primeira... Você vai lá no seu livro, na ficha 47, você vai colar os pares, tá vendo? Os pares, as imagens iguais que você encontrou no jogo. Então, a menina de rodas, a criança já brincando de roda, você vai colocar as duas juntas. O telefone de lata, você vai colocar os dois juntos, entenderam? O pé de lata, os dois juntos. Quero ver, hein? Vai ficar bem lindo esse livro. E pra terminar a nossa atividade de hoje com o nosso livro, a Tietchan tem aqui uma massinha. Mas pra você, no seu material, a Tietchan mandou uma... O biscuit. O biscuit, ela é bem parecida com a massinha, só que ele é um pouquinho mais resistente, ele é um pouquinho mais durinho, e ele é muito legal. O que acontece? A massinha, você pode fazer a escultura mais linda e depois ela desfaz, né? A massinha, ela não fica durinha. Mas o biscuit, não. Olha, o biscuit, ele permanece durinho. Então, você faz a sua escultura bem linda, vai ficar bem legal. E aí, você deixa ela lá pra secar. E depois você vai ver que ela vai ficar durinha, igual uma escultura de verdade, igual uma escultura que tem no museu, que tem aí na sua casa. Que legal, hein? A escultura que a gente vai fazer hoje, gente, é do seu corpo, de uma pessoa. Essa é bem legal. Então, você vai lá pegar a sua massinha. Primeiro, você tem que, ó, enrolar, trabalhar bem com ela, pra ela ficar bem macia, bem facinho de pegar, tá vendo? Aí, você vai pegar os pedacinhos, aí você pode fazer a cabeça, ó, the head. A head, geralmente, é uma bolinha, né? Você pode fazer as legs. My little snake, ó, fazer a perninha. E aí, você pode fazer um pezinho nessa perninha, ó. E aí, você pode fazer o corpo, ou você pode fazer de vestido, ou de short. Quero ver bem lindo. Se você quiser, olha só. Pra fazer cabelinho, o que você pode usar? Lápis, ó. Pra fazer o olhinho, você também pode usar o lápis. Olha, você pega o lápis, ó, e dá dois furinhos assim, ó. Virou os olhinhos. Ah! Ou você faz assim, ó, com o lápis deitadinho. Olha o narizinho dele aí. E a boquinha? E aí, você ficou parecendo uma boquinha de boneco de neve. Porque a Tietchan fez vários pontinhos. Você pode fazer também assim, ó. Ah, tá vendo? Meu bonequinho tá happy. E se ficou alguma parte que você não gostou muito, você passa o dedinho, ó, e arruma e fica bem lindão. Tá bom? Pra dar apoio na sua escultura, né, pra você poder encaixar, por exemplo, a cabecinha no corpinho, você pode pedir ajuda do papai e da mamãe e usar palito de dente. Mas tem que pedir ajuda porque o palito é pontudo e pode machucar sua mãozinha, tá bom? Então, pede ajuda lá. Quero ver, viu? Ah! E pra fazer cabelo, Tietchan, ó, dá pra fazer cabelo também com lápis. Ou você pode pegar lá um pedacinho da massinha e fazer assim as minhoquinhas e botar o cabelo. Quero ver como vai ficar linda essa escultura de vocês. Eu quero só ver. Beijo, beijo, beijo e até daqui a pouco. Bye, bye.